Secretário, aqui o João do bairro Cruzeiro, ele fala a respeito da rua Rui Barbosa, parece que já foi prometido um container para se colocar o lixo e até agora isso não aconteceu. Eu gostaria de saber quando que vai acontecer a colocação desse container. Os containers, houve uma questão interessante, a gente tinha uma intenção, como acabamos fazendo, de locá-los nas comunidades rurais, porque tem animais silvestres e cães mesmo e outros animais que às vezes reviravam aqueles tambores que existiam. Então o container é fechado, ele é tampado e evita até com ação de chuva e enche de água. Então o primeiro foco dele foi a gente distribuir nas comunidades rurais. Houve um excedente e começamos a distribuí-los em alguns pontos mais críticos na cidade. Só que tinha uma cota a ser utilizada dentro daquilo que foi contratado e já estourou, já até passei um pouco. Então assim, eu tenho dificuldade, porque os locais, a gente tem que ver o seguinte, 100% da cidade é atendida pela coleta de lixo. Não tem por que as pessoas colocaram o lixo fora do horário de coleta. Ele tem que verificar, eu já andei conversando até com o presidente da associação do bairro do Cruzeiro, porque um dos locais que ele havia solicitado, não sei se é este, ele já é beneficiado pela coleta em dias alternados. Então as pessoas têm que também se educarem para colocar o lixo no dia certo. Então a pessoa está nessa comodidade, todo dia, toda hora, juntou o saco de lixo e coloca na rua. Não, se é segunda, quarta e sexta, é segunda e quarta e sexta. Tem os horários, está no site da prefeitura. Então eu acredito, até em alguns casos, a gente precisa de fazer uma intervenção via fiscalização, até para punir, porque não há justificativa para se colocar o lixo fora do horário. E aí